ultimamente está difícil falar do Palmeiras se mostrar uma imagem de briga ou de polícia ontem contra o Botafogo jogo violento o Palmeiras está emocionalmente desequilibrado já tem um tempinho e o Botafogo tentando escapar do rebaixamento jogo tem primeiro tempo terminou 0 a 0 a descida para o intervalo com o Inter vencendo lá empatando e São Paulo ganhando o jeito era segurar esse resultado para garantir a Libertadores a gente chegou no vestiário sabendo do resultado é muito difícil o Inter não ganhar por exemplo o Flamengo não ganhar mas tem que ganhar para ficar para a Libertadores o Muricy tirou um meia atacante e colocou um volante só que na sequência gol do Botafogo, o Wellington aí o Muricy colocou um atacante Robert aos 20 minutos Jobson fez 2 a 0 e 5 minutos depois a 500 quilômetros dali o Cruzeiro fez o segundo gol com o Kleber e nessa combinação o Palmeiras estava fora da Libertadores a coisa só piorou o Diego chegou a discutir com o Danilo e enquanto o Flamengo comemorava o título que esteve nas mãos do Palmeiras por 19 rodadas Robert marcou o último gol do time no ano um gol inútil no campeonato jogado no lixo é um ano inteiro aí jogado pelo pelo ralo título foi embora a Libertadores foi embora então é um ano para a gente esquecer mas agora todo mundo de cabeça quente todo mundo envergonhado é melhor falar pouco nessa hora que sem dúvida é uma hora complicada o time que trabalhou toda a temporada aos 100% e no final da temporada baixar muito o nível é complicado e aí tensão na volta a São Paulo o time não divulgou o aeroporto em que ele chegaria o Globo Esporte mandou uma equipe para cada aeroporto uma para o centro de treinamento e uma para o Palé escritário o time desembarcou na pista em Guarulhos a polícia militar ficou posicionada na entrada do CT e no Palé os jogadores seguiram para o centro de treinamento e lá nos seus carros foram para casa sem título nem em Libertadores e se dá entrevista casão você avisou você chegou aqui neste programa e disse que eles iam brigar pela Libertadores são tomados com cuidado não iam nem pegar a Libertadores é o que estava parecendo naquela época o Palmeiras ficou mais ou menos quase dois meses em primeiro lugar com cinco pontos de diferença 19 rodadas é meio cantor segundo colocado e por exemplo o Flamengo era vai vai